Foxcar Multimarcas, seu próximo carro tá aqui, não tá, Fernanda? Isso mesmo, Bortoni. Temos três opções de SUV pra vocês hoje. Tucson GLS 2.0, 2013, 2014. Hoje aqui na Foxcar de R$ 57,900 por R$ 54,900. Olha isso, um senhor desconto de R$ 57,00 por R$ 54,900 numa Tucson. Agora a gente mostra pra você aqui, ó, um Jeep Compass sensacional, né? Isso mesmo, essa aqui é a gasolina, é a Longitude 2.0, 2018, por apenas R$ 109,900. Pra você aproveitar. Agora, pra gente fechar, eu já vou colocar até um lacinho aqui pra você, ó. Presta atenção. Não, olha esse carro, que sensacional. É uma Range Rover, meu amigo. Eu tenho toque, peraí. Range Rover, gente, essa daqui é a 2012, um carro sensacional, completa, do momento. 2.012, como eu falei, você leva aqui por R$ 99,900. E você leva já com o lacinho arrumadinho, que ela acabou de fazer pra você. Então não perde tempo, não. Vem falar com a Fernandinha, vem negociar. Estamos aqui na Babita Camargos, R$ 12,95. É Foxcar Multimarcas. Seu próximo carro está aqui. E aí E aí Amém.